Quer fazer uma receitinha bem bonita e rápida, gente, você é pobre igual eu, você vai conseguir fazer essa receita linda e maravilhosa, você vai usar de salsicha, gente, depois o ovo, aí depois uma folha, você não tem salsicha, nem eu vou, minha filha, você tá passando fome, né? Olha lá, o cara vai fazer o salto, vamos ver se vai conseguir, não conseguiu, nossa, ele desce assim, aí eu lhe pergunto como é que esse cara consegue fazer esse jeito, então força no braço, viu? E ele tá segurado do cano aqui, aí o cano arrebenta, mas tu cai no chão, viu? Gente, olha, parece que tá andando aqui, muita força no braço, cuidado com o cano, o cano tá quebrando, tá quebrando, olha essa câmera 1000D, sei lá o que, como é que se chama, gente, o cara soprou ali, aí tá mostrando em câmera lenta, gente, como é que acontece o procedimento, e a câmera aproxima muito, a gente mostra as partículas voando, gente, do sopro, olha a gota da boca do cara, gente, do céu, não é possível um negócio desse não, gente, aí a gotinha tá voando agora pra todo lado e tá se transformando, gente, então a gotinha entrou fumaça dentro, vocês viram o jeito do céu, ai, que coisa linda, minha filha tem um sapinho desse, mas não desse, gente, ele mexe a mãozinha assim, encheu de sujeira dentro, hoje em dia ela não gosta de colocar ele na banheira porque ele encheu de sujeira, olha que legal, gente, tem um negócio de escavar ali os planetas, você viu? Ai, a pessoa vem com a paca, branca raça, aí colocou um negocinho ali, um líquido, não sei, pra que, roxo, tipo de beterraba, raspo, raspo, tá difícil, joga água, água sempre ajuda, gente, esse homem não quer jogar água, é que raiva, gente, todo mundo joga água, meu filho, porque ajuda bastante, mas tá quebrando, será que vai vir um, nossa, vem alguma coisa dentro, eu olhei aqui, ele mostrou assim, não, não era pedrinha, né, cadê a surpresinha, não vem nadinha dentro, né, ah, viu um montão, olha que linda, tá?